Minha passagem para o breve instante da loucura Caminho diariamente no fio da navalha Num limbo entre ser um santo ou um canalha Quanto apenas seis cêntimos no bolso Mas tenho ideias que podem levar ao calabouço Enterrado em dívidas e crédito mal parado Desempregado contra a parede encurralado Estou à espera de quê? O que é que vou fazer? Vou pagar a segurança social ou vou comer? Estou-me a passar e nem sequer tenho um filho Se não já tinha perdido os quatro dentes do siso enlouquecido Como se ameaçassem um ente querido Já estou armadilhado, vou empagando o rastilho Todos os dias, terror espelhado nas rotinas Dos semblantes pesados, de ruínas de vidas Preso na apatia lusa, como polidores de esquinas Escravos do fado, em vez de escrever uns sinas Num imeado a sanidade Num imeado a sanidade Sanidade Num imeado a sanidade Sanidade Eu já pensei no suicídio Mas só me resta mais um tiro A última bala vou guardá-la Para o dia em que perder a fala Eu sei este sentido Ser humano não é ser divino, é doentio A ambição é a bengala que orienta o morto vivo Eu enterrei a sanidade Ponho espelhos no meu caixão Para a minha moral morrer com vaidade Serei do ferro, sou uma escultura oxidada Faço humano enforrujada porque cospem-me na cara Eu luto contra a máquina, a máquina que te suga A máquina que te ocupa com uma felicidade apática Se eu acordasse sem família, mataria em nome da escuridão A última luz da nossa vida Eu sinto alegria Eu sinto alegria Tem pulsação cardíaca A vida faz-me luto porque eu morro todos os dias Num imeado a sanidade Num imeado a sanidade Sanidade Num imeado a sanidade Sanidade Num imeado a sanidade Vivia numa fachada em rotura na avenida da liberdade Virada de frente para a rua do limiar da sanidade Sol posto sete da tarde Aquele dia maldito Quarteira um fechado Mófia por tudo o quanto era sítio Atingido no sol, distendido um amigo de infância Motivo relativo a cobrança de substância Este malho era a ganância Adorneceu na consigna Sabia que não havia cura nesta profissão maligna Agora à cozinha da rua Eu sou o meu chefe Tem mais do que sete anões à volta da branca de neve Agarrados, roubam a família Roubam a mobília Desfilam de seringa na orelha No bar que fazem vexília Estes cafés são asilos para jovens desempregados Na assembleia problemas não solucionados Seremos escravos da vontade Os escravos do destino Os escravos sob a campa e deixem-me tocar o hino Num imeado a sanidade Num imeado a sanidade Sanidade Num imeado a sanidade Sanidade Num imeado a sanidade Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade E todos os pecados são meus nesta cidade Lá fora tempestade Por dentro um forte sentimento Na mente A ilusão da sanidade É loucura, loucura das massas Frindo colarinho branco Crianças escandalizadas Órfãos como cordeiros entre os lovos Que mamam do peito da loba Na nova Babilónia todos Marcados com o símbolo da besta na testa Altos governantes Sangue, orgias e festas É o silêncio dos inocentes Enquanto mantem nas televisões Com todos os dentes A maior parte das prisões Repleta da nossa gente Enquanto esses mansões Nunca os visto lá dentro Espeão Eu entro com uma força de mil Do limiar da sanidade Mas nunca se viu A mente é o aluquete Para a caixa de Pandora A mente é o aluquete A mente é o aluquete Para a caixa de Pandora A sanidade desvanece até a última volta Desvanece 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 A sanidade desvanece até a última volta Minha passagem para o breve Breve instante da loucura Minha passagem para o breve Minha passagem para o breve Minha passagem para o breve Obrigado.